Mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos aqui. Obrigado por esse lugar. Eu sei, Senhor, que nós já temos quase três anos aqui, mas estamos agradecidos, Senhor. Estamos felizes. Estamos, ó Deus, sonhando com o nosso novo local. Sei que em breve nós pisaremos em Moriá e faremos nossas reuniões ali, Senhor Deus. Te agradeço pelas amizades novas, pelas novas famílias que aqui chegaram. Querido Espírito Santo, nesse momento agora nós clamamos que o Senhor venha nos instruir a Tua Palavra. Nosso coração está aberto para Te ouvir. Fale com cada um de nós. Nós cremos nas Escrituras. Não seremos, ó Deus, de coração duro, não. Queremos, pelo contrário, abrir bem o coração para receber a Tua verdade. Porque sabemos que a Tua verdade é uma libertação para as nossas vidas. Declaramos que Tu és o Senhor, o pastor dessa igreja. E temos confiança de que tudo vai dar certo. Em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém, amém. Deus é bom. Deus é fiel. Graças a Deus. Queria começar com uma pergunta. Qual foi a viagem mais fantástica que você já fez na sua vida? A mais incrível que você já teve até aqui? Quantos, na verdade, já realizaram a viagem do seu sonho? Já aconteceu ou não? Balança a mão. Quantos ainda tem um lugar que você sonha para ir? Oh, bastante. E que lugar seria esse? Me sopra aí rapidinho, sopra aí. Israel? Uau! Eu sabia que essa igreja era de crente, rapaz. Quer dizer que não é Paris, não? Também, né? Aonde mais você gostaria de ir? Disney! Alguém falou. Suíça, Nova York, Dubai. Disseram para mim que Dubai agora é dubaiano. Eu disse, epa, então vamos tomar posse disso aí. A viagem dos seus sonhos. A viagem mais incrível que alguém pode fazer. Você sabe que tem um filme que eu acho superinteressante. Na verdade, esse filme, o primeiro foi em 1950, alguma coisa, mas recentemente fizeram uma nova edição do filme A Viagem para o Centro da Terra. Não sei se você viu esse filme. E é muito interessante porque, por um acidente, eles se encontram ali e, a partir daquela viagem, muitas coisas acontecem e, de fato, a vida dessa pessoa é transformada. você sabe que é muito bom viajar. Quando a gente viaja, a gente vê coisa diferente. A gente vê realidades diferentes das nossas. Quando a gente viaja, a gente vê uma outra maneira de se viver. Às vezes, até dentro do Brasil é impressionante. A gente pode ir para o sul, para o norte, e ver um povo que fala um pouco diferente, ver um trânsito diferente, uma arquitetura diferente, principalmente em outro país. E, quando a gente conhece algo diferente, a gente também pode aprender muita coisa para adaptar a nossa vida. E esse filme, que fala sobre uma viagem ao centro da Terra, como se fosse a maior viagem, a viagem mais incrível que esses personagens desfrutaram, tem uma cena muito interessante que eu gostaria que você olhasse aqui. Dá uma olhadinha nesse clipe bem rápido. De pressa! Quero chegar em casa antes da noite. Oi! Dá para ir um pouquinho mais devagar? É só uma leve tempestade! Tio Trevor! Entra aqui! Cuidado! Presos? Estamos presos aqui? Não se preocupem. Direção é o meu sexto sentido. Cuidado! A gente ainda está caindo! Vamos, pessoal! Senhoras e senhores, eu apresento a vocês o centro da Terra. Uau! Eu acho fantástico esse momento que depois de uns 15 segundos o chão não aparece e diz, a gente ainda está caindo! Imagina que mergulho! que profundidade! Que profundidade! E eu fiquei imaginando, a Bíblia fala a respeito de uma viagem assim. Que existe, podemos dizer assim, um guia turístico, alguém que nos ensina esse caminho, alguém que nos faz conhecer as profundidades do coração de Deus. está escrito em 1 Coríntios capítulo 2 que o Espírito Santo sonda todas as coisas e ele mergulha nas profundidades do coração de Deus e aquilo que ele encontra ele traz à tona e nos revela e ele nos mostra. Você pode imaginar ir a vários lugares, mas hoje eu quero lhe convidar a viajar comigo, não ao centro da Terra, mas ao centro do coração de Deus. E se nós mergulharmos de cabeça, o que é que nós vamos encontrar? O que será que está no âmago dos desejos de Deus? O que será que é o centro do coração dele? Eu não sei qual é a piscina mais profunda que você já deu um mergulho, mas imagine nessa hora você se jogando para dentro do coração de Deus e dando as braçadas e dando as braçadas dentro do coração do Senhor e de repente você encontra algo precioso. O que será que a gente vai encontrar? O versículo do mês, você sabe que em 2018 o salmo do ano é salmo 84, não é isso? E agora no mês 5, versículo 5, fala de que aqueles que têm os caminhos aplanados, aqueles que construíram uma avenida até o coração de Deus, a Bíblia diz esses receberão as forças de Deus. O que a Bíblia nos mostra é o que nós encontrarmos no coração de Deus será a fonte da nossa força. Quantos aqui precisam de forças renovadas? Levante a mão. Hoje Deus vai nos ajudar. Porque a Bíblia diz que o que está no coração dele nos fortalece. Há um texto que todos aqui conhecem, acredito. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Mais uma vez, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a fórmula é simples. Ou a equação, deixa eu assim dizer. A equação é simples. Toda vez que Deus sorrir, eu sou fortalecido. Ai meu Deus, eu estou precisando de forças. Qual é o segredo? Eu vou deixar Deus feliz. Porque a alegria de Deus é a minha força. Então, eu preciso fazer algo que alegre o Senhor. quando Deus se alegrar, eu serei fortalecido. Tem um outro texto em Hebreus, capítulo 11, que fala sobre ter fé, ser uma pessoa de fé. Porque a Bíblia diz que sem a fé é impossível o quê, irmãos? Alegrar a Deus, agradar a Deus. E o mesmo versículo continua dizendo assim, porque é necessário que todo aquele que busca a Deus acredite que Deus é galardoador daqueles que estão buscando. ou seja, o que é que traz alegria ao coração de Deus? Buscá-lo. Mas buscá-lo com fé e ter uma fé de que aquilo que você encontrar no coração dele vai ser um motivo para a sua alegria também e vai ser um motivo para as suas forças renovadas. Esse ano de intimidade é tudo a ver, tem tudo a ver com conhecer Deus, em experimentar o coração o coração de Deus. E assim como o Espírito Santo mergulha no coração do Pai e revela as coisas que ali estão, hoje Deus quer revelar algo do coração dele para a gente. E a pergunta se torna outra vez, se eu chegar ao centro do coração do Senhor, o que é que eu vou achar? Bem, uma das maneiras de nós descobrirmos é olhar para a vida de Jesus porque Jesus ele foi a personificação de Deus Pai. Jesus encarnado foi Deus em carne e tudo o que Jesus falava era o que Deus queria falar. Tudo o que Jesus fazia era o que Deus Pai queria realizar. Tudo o que Jesus sentia o coração dele era um só com o coração de Deus, por isso que Jesus disse eu e o Pai somos o que? Um só. E quando a gente analisa Jesus a gente consegue entender o que está no coração de Deus Pai e o melhor momento para você descobrir o que tem no coração de alguém não é no momento em que está tudo bem. É verdade ou não? Porque às vezes quando está tudo bem a gente não fala na verdade o que está acontecendo aqui dentro. Mas são nos momentos de fragilidade que normalmente a gente denuncia o que está acontecendo aqui no coração. São nos momentos de dificuldade de que a gente acaba falando aquilo que está dentro do nosso coração. Tem gente que às vezes a luta está tão grande que não está nem aí para quem está do lado já fala logo tudo o que está passando. Senta no ônibus e já começa a falar do problema da vida dela. É um estrangeiro nunca viu a vida mas porque a semana está difícil e acaba declarando o que está no coração. às vezes na mesa com a família a situação a semana não está boa mas eu revelo o que está no meu coração e eu deixo a coisa saltar. Se a gente for então tentar descobrir o que tem no coração de Jesus o melhor momento para a gente descobrir seria avaliar o pior momento de Jesus. Vocês estão me acompanhando ou não? e se a gente detectar o pior momento de Jesus o que ele fez e o que ele falou eu vou poder descobrir o que está realmente ali dentro. E a Bíblia realmente mostra isso e é surpreendente o que tem no coração de Jesus. Pré-cruz pré-traição horas antes de Judas aparecer com uma escolta de guardas religiosos para levá-lo amarrado para ele ser açoitado e entregue aos romanos e depois crucificado. Antes disso Jesus sentindo o momento da angústia chegar ele abre o coração ele rasga o coração e ele fala com Deus o que está aqui dentro. E que momento da Bíblia isso está registrado em João capítulo 17. Dá uma olhada agora comigo nesse texto. Capítulo 17 de João. E eu não vou ler na linguagem que normalmente nós usamos na versão que a gente usa que é NVI nova versão internacional. Eu vou usar a linguagem de hoje que é uma linguagem mais aberta. mas eu queria que você de qualquer forma me acompanhasse vendo a sua Bíblia e vendo a linguagem e escutando a linguagem de hoje. Qual é o texto? João capítulo 17. Pré-cruz pré-sofrimento pré-traição quando eu digo pré são horas antes Jesus está fazendo uma oração ao seu pai. Depois de dizer essas coisas Jesus olhou para o céu e ele disse pai posso imaginar Jesus suspirando chegou a hora revela a natureza divina do teu filho a fim de que ele revele a tua natureza gloriosa pois tem dado ao filho autoridade sobre todos os seres humanos para que ele dê a vida eterna a todos os que ele deste Jesus diz todos pai todos os homens que o senhor me der eu darei vida eterna para eles porque essa autoridade o senhor me deu e agora Jesus começa a falar dos homens que Deus pai deu para Jesus Jesus fala no versículo 4 eu revelei ao mundo a tua natureza gloriosa terminando assim o trabalho que me destes para fazer e agora pai dá-me na tua presença a mesma grandeza divina que eu tinha contigo antes de eu chegar nesse mundo antes do mundo até existir eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo estou no versículo 6 eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo e me destes eles eram teus e tu os destes para mim versículo 8 eu lhes entreguei a mensagem que tu me destes e eles a receberam versículo 9 eu agora peço em favor deles em favor de quem deles quantos aqui tem a versão que diz eu rogo por eles você tem essa versão essa palavra rogar é quase que implorar é uma súplica profunda do coração é como se Deus dissesse Jesus dissesse pai eu estou praticamente te implorando mas ele diz assim eu não estou rogando orando a favor do mundo eu estou orando agora por aqueles que me deste pois são teus são teus por que que Jesus está falando tudo isso versículo 11 revela a intenção da oração dele porque agora eu estou indo para perto de ti e eles continuam no mundo preste bem atenção aqui no momento mais crucial da vida de Jesus no momento ele que sabe todas as coisas no momento em que ele está para receber um beijo de um traidor como se fosse o seu melhor amigo para ser esmurrado amarrado etc 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 até morrer crucificado Jesus tinha todos os motivos para só falar de si para apresentar para o pai todos os seus sofrimentos todas as suas dificuldades e todas as razões pelas quais ele estava angustiado mas incrível é que no momento de maior dor e sofrimento Jesus não está pensando em si Jesus está pensando nos discípulos olha que fantástico é Jesus como ele é incrível porque o normal seria ir para Deus e só falar dos problemas só falar das lutas e dizer isso é uma injustiça eu não mereço isso eu não pequei eu não errei eu nunca te traí eu nunca te desobedeci porque que eu estou sofrendo o que que eu fiz parece até a oração de alguém aqui eu que te adoro eu vou para a igreja eu dou o dízimo porque que eu estou passando por isso Jesus ele não tem essa linguagem ele nem lembra de si nessa hora Jesus não está preocupado consigo mesmo Jesus tem outra coisa na cabeça dele ele está orando para por quem pelos discípulos quer saber o que está no coração de Deus ao mergulhar ao centro do coração de Deus esse é o momento que a gente poderia dizer achei em Jesus uma coisa bem 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 humana bem natural de um homem caído mas Jesus não era caído Jesus nessa hora pensa nos discípulos sabe por quê? porque Jesus sabe que daqui algumas horas ele vai ser crucificado e ele vai morrer mas Jesus também sabia que ele ia ressuscitar sim ou não? sabia ou não sabia? sabia e e Jesus quando fala com Deus agora ele demonstra tanta preocupação com os doze e com a equipe dele que ele começa a pedir a Deus que os proteja por quê? olha só que coisa interessante porque Jesus sabia que esses discípulos iam ficar três dias sem ele quantos dias? três meses? três anos? por causa de três dias Jesus faz uma intercessão imensa porque depois da ressurreição ele está de volta galera cheguei está tudo bem agora o Espírito Santo ele ia para o céu mas ele ia entregar quem no lugar dele? o Espírito de Deus morou agora dentro deles então está resolvido mas enquanto não havia Pentecostes enquanto Jesus não tinha ressuscitado eles não teriam o Espírito Santo e o inimigo estava solto e por causa de três dias Jesus demonstra um amor um apego por essa equipe por esses discípulos guarde isso eles só iam ficar três dias sem Jesus mas Jesus sabia que três dias sem oração podia terminar mal e Jesus clama e ele diz assim veja o texto ele diz assim final do versículo 11 guarda-os guarda-os no teu nome versículo 12 quando eu estava com eles no mundo eu os guardava pelo poder do teu nome tomei conta e nenhum se perdeu a não ser aquele que já estava escrito falando de Judas versículo 15 não peço que os tirem do mundo mas que os guardes de quem do maligno assim como eu não sou do mundo eles também não são versículo 18 assim como tu me enviastes ao mundo eu também tenho uma missão para eles eles irão ao mundo e Jesus clama pela proteção dos discípulos por causa de três dias e aí você pensa uau como Jesus ama os discípulos é verdade só que Jesus não orou apenas pela sua equipe apenas pela equipe versículo 20 tem mais alguém na oração de Jesus versículo 20 diz assim não oro somente por estes que o Senhor já me deu eu também oro a favor das pessoas que ainda vão crer em mim no meio por causa da mensagem deles eu estou orando agora pai por aqueles que vão crer em mim em 2012 aqueles que vão crer em mim em 2015 aqueles que vão crer em mim em 2017 em 2018 aqueles que vão crer em mim no dia 6 de maio de 2018 eu estou orando desde agora por esses eles precisam de atenção e de cuidado protege o Senhor é impressionante Jesus capítulo 17 é um raio X do coração de Deus porque o que está no coração de Jesus está no coração do Pai e surpreendentemente quando a gente mergulha no coração de Deus nós encontramos vidas nós encontramos pessoas porque Deus dá um valor incalculável para cada um de nós o seu valor é inestimável eu sei que tem pessoas que não se valorizam inclusive tem gente que nem valoriza outra pessoa tem gente que dá mais valor a bicho do que a gente é fato tem gente que cuida mais de bicho do que de pessoas assim também que tem gente que cuida mais de um carro do que às vezes de um amigo ou de um discípulo ou de uma esposa aleluia eu vou parar eu não vou apertar muito não porque a história é outra aleluia é só para você saber que a revelação está fluindo é impressionante você sabia que existem leis hoje que se alguém derrubar uma árvore ela vai presa e ela não pode ser solta com fiança ela tem que esperar um julgamento agora se matar uma pessoa ela consegue fiança ela tem habeas corpus ela tem alguma coisa e ela consegue ser liberada tem coisas que não fazem sentido tem gente que não dá muito valor a outra gente a outras pessoas mas Deus não é assim Deus diz na Bíblia que a sua alma para ele vale mais do que o planeta inteiro você tem mais valor que toda a floresta amazônica com toda a riqueza que tem ali você tem mais valor do que todo o pré-sal que existe de petrolão no Brasil você tem mais valor do que qualquer bicho dessa natureza pode ser qualquer um do mais bonito que tem hoje eu lembrei até do camaleão quando eu estava pregando essa palavra de manhã olha o bicho bonito disfarça-se vira as cores quem sabe você é até um camaleão diante de Deus toda hora está tentando se disfarçar mas mesmo assim ele te ama e tem um plano na sua vida e não vai esquecer de você ele ama você e te dá um valor imenso porque a bíblia diz assim o que adianta uma pessoa trabalhar tanto ganhar conquistar avançar se tornar rico famoso e ganhou tudo mas no final não ganhou a salvação Jesus questiona isso ele diz que foco de vida é esta ou este ele diz assim que adianta um homem ganhar o mundo inteiro mas perder sua alma concluindo minha alma tem mais valor do que o mundo todo balança alguém e diga assim você tem mais valor do que imagina oh glória solteiros aproveitem esses momentos proféticos e pode ser que Deus está fazendo uma obra agora agora é é pra Deus né você tem mais valor do que você pensa pra Deus mas aí você aproveita e diz pra mim também oh glória é lugar maravilhoso pra encontrar esposa e marida na igreja pois é estou me segurando pra não ir pro outro caminho pois é veja o que a Bíblia ensina qual é o texto chave do mês coração ligado ao coração de Deus uma estrada que é construída pra eu encontrar o Senhor se eu mergulhar no coração de Deus aquilo que eu encontrar me dará forças bem-aventurado o homem cujas forças estão em ti e os caminhos do seu coração são aplanados significa que ao encontrar Deus ele receberá força e olha que impressionante capte o link que Deus está querendo falar com a gente hoje vou repetir vou repetir propositalmente se eu mergulhar no coração de Deus aquilo que eu encontrar no coração dele me dará força e nós acabamos de ver o que existe no coração de Deus se no momento mais complicado da vida de Jesus Jesus só pensava em pessoas então significa que em qualquer outro momento da vida de Jesus ele também pensava nos outros e não em si então ao você mergulhar no coração de Deus e você encontrar pessoas encontrar discípulos encontrar amigos significa que essas pessoas serão uma força para a sua vida também ok olha o que Jesus olha o que Jesus faz se você analisar o mesmo momento em um outro livro tipo o evangelho de Mateus a Bíblia a Bíblia ensina a Bíblia ensina que Jesus estava sentindo a agonia e a angústia de tal forma que além de encontrar forças em Deus ele também encontrou forças nos seus discípulos e ele chamou seus discípulos para perto de si e ele falou especificamente com três com Pedro com Tiago e com João e disse assim fiquem aqui comigo porque a minha alma está triste até a morte Jesus encontrou forças em discípulos e eu quero dizer isso para você hoje à noite que o coração dessa igreja tem que ser o coração de Deus se o coração dessa igreja for o coração de Deus vai implicar que todos nós sempre teremos um coração para buscar discípulos para fazer discípulos para encontrar perdidos para encontrar pessoas e gerar relacionamentos e a recompensa é que momentos em que eu precisar de apoio eu terei discípulos ao meu lado que vão poder orar comigo no momento da luta e no momento da dificuldade o que está no coração de Deus é o que vai nos fortalecer Jesus disse Pedro fica aqui Tiago fica aqui posso imaginar Deus encarnado que tinha poder para fazer assim igual um filme que eu vi outro dia fez assim mudou tudo Jesus podia naquela hora fazer assim com o poder que ele tinha de criar estrelas e planetas e mudar tudo mas o Deus encarne ele ele quis encontrar forças de outra forma e ele encontrou nos discípulos faça discípulos que você nunca vai estar sozinho quem ouviu? seja um discípulo para que o seu líder nunca esteja sozinho o coração de Deus é isso se você der um mergulho e nadar no coração dele você vai se surpreender você vai ver que você está lá dentro do coração dele e você vai ouvir as orações de Jesus intercedendo ao seu favor porque Jesus não só orou quando ele estava em carne a Bíblia diz que até hoje assentado a deixa de Deus Pai em Hebreus capítulo 7 a Bíblia diz que Jesus está à direita de Deus orando todos os dias e lembrando do seu nome e falando da sua situação e lembrando ao pai dele dizendo não esqueça de Creuna não esqueça de Ricardo não esqueça de Maria não esqueça de João não esqueça de fulano não esqueça dele não esqueça do filho olha o casamento constantemente a Bíblia diz que tem alguém no céu intercedendo por nós noite e dia sem parar e essa pessoa é muito especial é muito querida para o pai e tudo que esse filho pede ao pai o pai atende então fica tranquilo que uma hora dessa as respostas vão chegar e tudo vai se colocar no lugar devido em nome de Jesus Cristo tenha paciência mas a resposta vai chegar quem pode dizer obrigado Jesus vamos dar esse aplauso para ele bem forte porque ele merece ele está orando por mim ele está orando por mim balança seu amigo diga vai dar tudo certo diga assim Jesus está orando por você até hoje até hoje nós ocupamos o coração dele não preocupamos ele que é preocupação outra coisa mas nós ocupamos o coração dele ele começa a oração em João 17 dizendo assim oh Deus chegou a hora finalmente eu vou ter a glória que eu tinha antes de chegar nesse mundo aqui mas quando ele volta para a glória e tem todos os anjos à sua disposição a oração dele não muda ele continua orando dizendo livra-os do maligno protege-os guarda-os em teu nome revela a tua glória para eles dia e noite Jesus ora por nós e eu volto a falar se essa igreja não se perder não perder o coração de Deus nós sempre teremos um coração para ganhar novos amigos para Jesus e ganhar novas pessoas para o Senhor nós não queremos holofotes nós não estamos atrás de seguidores de Instagram o que a gente quer é que os nossos amigos venham ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo é o que a gente deseja a Bíblia ensina que o desejo do coração de Deus a Bíblia fala de muitas vontades de Deus mas tem uma coisa que bate forte veja o texto agora e a gente vai orar 1 Timóteo capítulo 3 1 Timóteo capítulo 3 perdão capítulo 2 versículo 3 1 Timóteo 2 versículo 3 posso ler? a Bíblia diz assim isso é bom e agradável perante Deus o nosso Salvador o que é bom e agradável? que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade qual é o desejo de Deus? que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade não apareceu no telão mas você ouviu não é? que todos os homens sejam salvos qual é o desejo de Deus? que todos os homens sejam salvos qual é o desejo de Deus? que todos os homens sejam salvos é isso que Deus quer e se essa igreja tiver o coração dele nós só vamos ter uma preocupação máxima vidas aos pés do Senhor vidas aos pés do Senhor Jesus Cristo por isso eu digo a você a mensagem do mês nos ensina se peregrinarmos se fizermos uma viagem não para o centro da terra mas para o centro do coração de Deus o que encontrarmos ali vai nos dar força e a Bíblia nos ensina o que está no centro do coração de Deus é o desejo de pessoas serem salvas a memória de pessoas está no coração de Deus Jesus orando noite e dia pelas pessoas e se eu e você alcançarmos essas vidas nós vamos alegrar ao Senhor e a Bíblia diz que a alegria do Senhor será a nossa força vamos ganhar almas que nunca vamos nos sentir fracos porque se estivermos fazendo o que Deus quer ele vai ser o primeiro a nos manter firmes e fortalecidos na sua presença o que Deus espera dessa casa e espera de você é que possamos ganhar vidas para ele e eu vou ser bem direto para você bem direto ore hoje à noite para que o Senhor lhe dê o coração dele porque a coisa mais comum para um homem normal não é mergulhar no coração de Deus mas é mergulhar no seu próprio coração porque quando a gente mergulha no nosso próprio coração a gente cria um mundo isolado das pessoas e a gente acha que todo mundo agora tem que ver o meu mundo todo mundo tem que entender o meu mundo todo mundo tem que tem que ter paciência com o que eu estou passando nesse mundo e aí eu só vejo o meu problema eu só vejo a minha luta eu só vejo a minha dificuldade e eu entro num mergulho que em vez de me levantar não só me faz afundar e é incrível que quando a gente mergulha no nosso mundo pessoal das nossas lutas nossos problemas nossas dores a gente não ganha forças ao contrário nossas forças são sugadas e a bíblia diz mergulhe no coração de Deus que você vai ter força para vencer isso que está dentro da sua realidade dentro do seu mundo temos que tomar uma decisão de entrar no coração de Deus não seja normal como todo mundo já diz que crente é maluco é fanático é doido então tem problema vamos ser diferentes de todo mundo vamos pensar nos outros eu não sei se você já teve uma experiência de passar por uma crise passar por uma situação difícil passar por uma luta e achar que só você está com dor e só você está sofrendo uma vez eu passei por isso uma pressão uma dificuldade uma situação complicada e eu estava sempre dizendo assim ninguém tem ideia do que eu estou passando ninguém entende a pressão sobre os meus ombros ninguém sabe a guerra que eu estou atravessando é como se ninguém vai entender por mais que eu começasse ninguém vai entender e eu estava já entrando numa vitimização de que eu sou um coitado eu que estou passando para a luta eu que estou carregando a bola toda e aí fico nesse negócio até que Deus permitiu eu encontrar alguém que tinha uma luta muito pior do que a minha e quando eu vi o peso da guerra daquela pessoa eu me senti como um anjo com asas como se estava dizendo senhor está tudo ótimo não muda nada você já passou por isso de um dia ver a luta de alguém você sentir vergonha às vezes até da murmuração que faz e diz assim meu Deus do céu tem pessoas que estão passando guerras muito maiores do que as nossas então não mergulhe dentro do seu problema lembre-se de um versículo e eu vou terminar com esse texto aqui e a gente vai orar para mim um dos textos mais tremendos da palavra a Bíblia diz assim desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam olha o que o texto diz desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam vamos traduzir isso desde o passado desde as dinastias dos faraós desde os deuses dos egitos desde os deuses de Baal e os Baalins desde os deuses das civilizações passadas nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha pelos seus adoradores por quê? porque todos os outros deuses do passado só querem que as pessoas trabalhem para elas para eles e não fazem mais nada e a Bíblia diz Deus é diferente o nosso Deus de Abraão de Isaac de Jacó ele trabalha quem pode dizer Deus trabalha? ele trabalha para aqueles que nele para Deus trabalhar para você o que você tem que fazer? não entendi para Deus trabalhar a seu favor o que você tem que fazer? esperar oh glória eu gostei disso aí pastor então agora eu vou ficar esperando está fazendo o que? estou esperando vou esperar o anjo chegar vai me trazer o emprego aqui aqui Senhor é aqui Deus será que é isso que a Bíblia está dizendo para a gente? eu acredito que não a palavra esperar esperar no hebraico ela tem um sentido diferente a palavra esperar semelhante a um outro texto de Isaías que diz aqueles que esperam no Senhor terão o que? suas forças serão o que? renovadas a palavra esperar a melhor maneira de explicar esse verbo é significa assim ser um garçom ok? como é que é? é isso mesmo que você escutou ser um garçom aqueles que sabem inglês vai fazer sentido agora esperar em inglês é wait garçom em inglês é waiter é aquele que espera o que que um garçom faz? o que que um garçom faz? ele espera espera o que? ter uma necessidade na mesa e a mínima necessidade que existe ele vai e age ele vai e contribui ele vai e serve ele vai e ajuda alguém aqui já já foi servido por um garçom que você acabou de beber a coca-cola já está rapidinho enchendo de novo não é? não dá nem tempo às vezes o garçom quer estar lá estar atento na mesa quer contribuir e a gente nem terminou direito ele já está arrumando a tarefa já está levando o prato já está trocando o prato a gente está na churrascaria e daqui a pouco tem um restinho ali da maminha está ali e daqui a pouco ele levou embora mas eu fico feliz que ele colocou um outro prato branquinho aqui na minha frente para eu botar mais mais uma carninha essa atitude essa atitude de servir de colocar de contribuir de ajudar isso é esperar então a Bíblia ensina que desde a antiguidade nunca se ouviu falar de um Deus que trabalha a favor daqueles que estão o que? à mesa de Deus esperando o mínimo de uma necessidade o que Deus precisar eu estou colado o que ele mandar eu fazer eu já estou ligado o que ele disser para eu realizar eu já estou fazendo quando eu ajo quando eu trabalho para Deus Deus trabalha para mim é o que a Bíblia está ensinando então quando você mergulhar no coração de Deus você vai descobrir que o maior desejo de Deus é salvar o perdido e quando nós começamos a trabalhar para Deus para que pessoas possam vir ao conhecimento de Jesus eu vou descobrir que aqueles problemas que eu tenho aquelas lutas que eu atravesso aquelas coisas que estou enfrentando em vez de eu largar a obra largar todas as coisas para ficar cuidando dos meus problemas não essa é a pessoa normal que faz ela desvia de Deus ela cansa de Deus cansa da obra de Deus e diz não quero saber mais de Deus não quero mais saber da igreja eu vou cuidar da minha vida eu vou cuidar dos meus problemas e quando ela descobrir o problema dela ela só faz crescer mas quando ela agora olha para Deus e mergulha no coração de Deus Deus eu estou sentindo o seu coração o seu coração está palpitando para aquele amigo meu da faculdade o seu coração está palpitando forte para aquela vizinha minha que está passando um problema eu nem imaginava que ela estava passando mas eu estou sentindo que o senhor está querendo que eu ore por ela eu estou sentindo que o senhor quer que eu faça uma visita para ele eu estou sentindo que o senhor quer que eu chame aquele amigo para tomar um cafezinho para a gente bater um papo eu estou sentindo e quando você sente o que Deus está precisando e você vai e faz aquilo que para você era um problema Deus vai mostrar que ele já tem a resposta e a solução porque ele trabalha para aqueles que nele esperam quem pode dizer obrigado senhor amém ele trabalha então vamos orar juntos quantos aqui querem um coração de Deus pode dizer amém então vamos ficar juntos em pé e vamos pedir a Deus que essa igreja tenha um coração de Deus que possamos ser como Jesus que nos momentos de maior crise e dor pessoal ainda consegue lembrar dos outros que no momento que está passando a guerra a guerra da vida consegue forças para orar pelos outros esse é o coração de Deus a Bíblia diz que quando Jesus estava na cruz Jesus fez um exercício mental na cruz está na Bíblia Jesus agiu diferente da maioria camarada que estava na direita outro que estava na esquerda chorava e gritava pelo sofrimento que ele estava tendo certamente Jesus estava sentindo muita dor e chorava mas teve um momento que Jesus fez algo diferente ele fechou os olhos e mentalizou uma coisa que lhe desse esperança e que lhe desse forças para superar a dor daquele momento você sabe o que a Bíblia diz o que foi que Jesus pensou na cruz que lhe deu forças para superar uma crucificação a Bíblia diz que ele olhou para o seu futuro e ele viu seus futuros filhos ele viu ele viu você ele me viu na cruz e quando ele nos viu sendo redimidos restaurados restituídos libertos e curados aquilo deu um ânimo uma força para ele que a Bíblia diz que ele conseguiu suportar aquela dor e lá no coração ele estava dizendo assim vai valer a pena vai valer a pena então gente passe pela luta passe pelo seu momento difícil ou complicado mas ao invés de você fazer igual todo mundo de olhar para o seu problema e entrar numa vitimização se achar coitado todo mundo tem que olhar para você para ter pena de você saia dessa faça como Jesus imagine seu futuro pense em outras pessoas comece a orar por alguém que quem sabe está numa pior do que você e você vai descobrir que quando você começar a pensar nos outros você vai começar a receber uma força espiritual que vai vindo alto e aquela força espiritual vai ser justamente o que você precisa para sair dessa situação que você está vivendo ou atravessando hoje eu convido você a fazermos uma viagem não para o centro da terra mas para o centro da vontade de Deus para o centro do coração dele quantos podem levantar as mãos comigo e fecharem os seus olhos diante do Senhor querido Espírito Santo tua palavra diz que o Senhor mergulha nas profundezas do coração de Deus e nos revela as coisas que ali estão Santo Espírito nessa hora eu peço leve essa igreja ao coração do Pai nos leve ali possamos dar esse mergulho nesse momento ó Deus e ao entrarmos no coração do nosso Pai que possamos ter a convicção de que ao entrarmos ali nós vamos ver a nós mesmos no coração de Deus eu estou no coração de Deus mergulhe imagine você agora mergulhando no coração de Deus Pai o que você encontra ali você encontra você mesmo declare agora diga eu estou no coração de Deus e Deus ali está planejando sua vida ele está pensando no seu futuro está num eco as orações de Jesus estão ecoando ao redor clamando por você pela sua segurança pelo seu livramento pela sua paz pela sua cura pela sua saúde Jesus está intercedendo tudo isso está acontecendo dentro do coração de Deus só que eu percebo que eu não estou sozinho ali se eu olhar ao redor eu vou ver que tem muita gente tem meus amigos tem pessoas perdidas que Deus está com um desejo imenso em salvar essas pessoas porque ele ama os meus amigos tão quanto ele me ama e eu sou a esperança de Cristo para alcançar essas pessoas então em meio a qualquer situação que você está passando agora eu vou pedir a você que você faça uma oração por essa pessoa que você vê no coração de Deus dá uma olhadinha mais uma vez a primeira pessoa que vier a sua mente é essa pessoa que está no coração de Deus e eu vou pedir agora em 30 segundos levante uma oração a favor dessa pessoa que você pensou agora que está precisando de livramento está precisando de proteção está precisando de uma resposta do alto está precisando de uma cura divina ou de um milagre levante a sua voz agora diga o nome dela converse com o Senhor diga o Espírito Santo eu estou vendo fulano diga o nome da pessoa Espírito Santo eu agora vou orar como Jesus guarde no teu nome livra do maligno fortaleça essa vida Senhor Deus levante uma oração agora igreja a favor de uma outra pessoa porque Deus vai estar alegrando-se nesse momento ore com intensidade ore mais alto igreja mais forte ore como se você quisesse como alguém orasse por você como você quer que alguém ore pela sua vida ore por alguém agora por essa pessoa que você pensou diga Deus prospere Deus proteja Deus traga a tua paz comece a dizer Senhor traga respostas tira a depressão tira o desânimo tira a falta de esperança tira o desespero tira Senhor Deus as coisas do mal do coração guarda enche agora de paz enche agora de ânimo enche agora de vigor ó Deus levanta Senhor Deus levanta restaura restaure ajude essa pessoa ajude meu amigo ajude minha amiga ajude Senhor Deus essa pessoa da minha família eu clamo nessa hora eu clamo nesse momento Senhor Deus traz Senhor Deus essa pessoa a tua presença que ela conheça Jesus e experimente a salvação para toda a eternidade use a minha vida hoje orando por ela mas Senhor Deus use a minha vida para eu ser essa ponte para que ela te conheça Senhor Deus eu quero ganhar essas vidas para ti no nome do Senhor Jesus Cristo eu te agradeço Senhor Deus que no final eu sei vai dar tudo certo Senhor quem pode dizer amém amém essa pequena oração que a gente fez por alguém agradou o coração de Deus eu queria só tirar a prova dos nove quantos aqui só por fazer uma simples oração a favor de alguém você já se sente melhor e mais fortalecido é fato ou não você só está enrolando porque muita gente levantou a mão vamos lá vou repetir nós gastamos dois minutos orando por alguém em dois minutos a orar por alguém você se sentiu mais forte é verdade ou não então a pregação já se cumpriu na nossa vida hoje à noite já se cumpriu só o fato de pensar em alguém e orar por ela Deus já me fortalece se a gente fizer isso todo dia como é que vai ser o resultado da semana agora você já sabe quando você se sente para baixo pense logo em alguém para você orar e Deus vai lhe dar força e encare aquele desafio com a força do Senhor que no final os seus problemas Deus vai trabalhar por eles e vai resolver tudo quem pode dizer obrigado Senhor bem forte o aplauso para Jesus